O Erick já ligado. As dúvidas eram essas, né? Se o Willian ou o Fernandinho. Acho que tinha que sair o Fernandinho mesmo. Repito, nada contra o cara. Muito bom jogador, vai ser importante na Copa do Mundo, mas pra gente ver as ideias. Exatamente hoje, faz três meses que o Neymar operou, então ele voltando aí dentro do prazo estipulado. Vamos ver o desempenho aí do nosso camisa 10. Tá aí, portanto, o Neymar, camisa 10 pra ele. Sai do jogo o Fernandinho com a número 17. Neymar aí que vai cumprindo, como disse o Tite ontem na coletiva, né? Tá terminando, é mais um passo dentro desse processo. Casimiro, Neymar ajeita com o peito. Recebe de volta ali do Felipe Coutinho. Fica preso na marcação, tenta encontrar o espaço por ali. Bola foi tocada, cai aqui do lado esquerdo com o Marcelo, de novo o Neymar. Tentou o passe com o Gabriel Jesus, a devolução. Toca por dentro ali no Neymar. Boa bola com o Paulinho, volta de novo no Neymar. Essa bola na área. Você tá vendo aí o Neymar. O Felipe Coutinho chega de trás o Marcelo, tenta invadir, chega pra fazer o corte. A batida do Neymar e a bola pras mãos do goleiro Subacite da Croácia. O Brasil também já fez três. Tá aí o Felipe Coutinho tocando ali pelo lado esquerdo quando o Neymar tentava escapar. O Neymar foi tocado ali pelo Vrissá. Tenta o passe lá por dentro. Bola rebateu, sobrou pro Neymar. O bandeirinha tá dando impedimento do ataque da seleção brasileira. Sport TV, somos todos campeões. Neymar tenta partir pra cima ali, tocou por dentro. Firmino devolveu do Neymar, a bola chega aqui na esquerda. Felipe Luiz Vrissá. Tenta jogar ali pelo meio o Brozovic. Deu um aperto ali o Paulinho, deu certo. Neymar tentou arrancar no meio de três. Perdeu a bola, foi pro chão. Juizão olhou. De novo ele traz a marcação. Linda a bola pro Coutinho. Daí pro Neymar, na grande área. Mano a mano, perna esquerda. Fez o corte, invadiu a batida. Gol! Do Brasil! Neymar! Na marca de 23 minutos. Faltava o lampejo do craque. Faltava o individual. Faltava a grande jogada. Neymar! Abre o placar para o Brasil em Liverpool. 1 a 0 e ele vai lá no doutor. Lasmar, né? O médico da seleção brasileira. A jogada começa com o Felipe Coutinho. A passagem depois pro Neymar. E aí é jogada individual, né? Foi pro drible, chamou pra dança. O Brasil vai ter lateral ali pelo lado direito. Muito diferentes, né? Quando o Neymar tá em campo, né? Vamos ver o Neymar aí de novo. Tentando dominar ali no setor de meio campo. A enfiada ficou muito longa pro Willian. 76,7%. Felipe Luiz. Neymar se desloca aqui pela esquerda. Traz com ele ali o Vrissálico. Felipe Luiz. Neymar. Firmino abre aqui na ponta esquerda. O Felipe Luiz vai passando por dentro. O Neymar vai carregando. Tá aí o Felipe. Devolveu no Neymar. Ele tentou meter um chapéu ali no Caleta K. Pediu falta. Xinga. O juiz olhou e falou. Move on! Move on! Pro Neymar, pra bater na bola. Pode ser uma boa chance. Passou o Casimiro. Neymar toma posição. Saiu a batida. Subacito só acompanhou a saída da bola. Passou perto. Mas o goleirão tava inteiro nela. Só olhou pra ela sair. No último jogo antes da estreia na Copa do Mundo. No próximo domingo a seleção brasileira estará em Viena para enfrentar. We make you bang, vlog. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho